Fibra Ótica. Sua empresa quer uma rede de transmissão de dados 100% eficiente? Que ligue seus clientes, filiais e fornecedores? Conte com a Embratel. Só ela tem uma rede que cobre todo o país. Por isso você transmite seus dados com muito mais segurança. A Embratel tem todas as soluções num lugar só. 100%. Só a Embratel. Sua única empresa de telecomunicações. A Embratel.